Você está no Palavra Cruzada e nesse terceiro bloco do programa sobre o setor energético brasileiro e para isso nós recebemos um especialista, o engenheiro Raimundo Batista que no primeiro e segundo bloco já fez um diagnóstico, falou de várias questões e Luiz Henrique está levantando aqui uma questão sobre as fontes, as outras fontes renováveis, outras opções falou um pouquinho de usina eólica, eu perguntei sobre as turbinas eu acho bacana aquele negócio de poder ter uma em casa, mas volta aí Luiz, puxa aí Além da energia eólica, solar, que o senhor já explicou um pouquinho que outro tipo de energia o país deveria investir? Bom, a primeira coisa é a questão da solar eu acho que falta ainda, talvez até um incentivo a mais porque ela está em um decrescente em termos de custo e o país tem um potencial de insolação muito bom e nossos níveis em termos de custo são em termos de níveis internacionais e eu acho que essa é a próxima entrada na matriz energética nossa inclusive tratando de Minas Gerais e Minas Gerais que está ficando um pouco fora da eólica em termos de solar ela tem condições de competir com igualdade com outros estados mas isso mais para o consumidor com pessoas em casa, indústria, usinas grandes também é possível usar exatamente, nós estamos falando de alguma coisa numa escala de chega a 400 megawatts e são esses parques que a gente vê muito a China está dando exemplo dessa história, de parque solar principalmente estão falando de coisas do tipo assim, ela ocupa a terra por exemplo, nós estamos falando aí na faixa de 100 hectares, alguma coisa você produzir 120, você produzir aí 60 até 90 megawatts então a ocupação de terra é muito grande agora, nós estamos falando então de eólica, chance do país solar, chance do país uma coisa importantíssima que as pessoas acham que não fazem é o grão em grão, são as CGH, são pequenas centrais hidrelétricas que você pode ter num sítio, ter uma fazenda e está gerando energia que atende a você, atende até a comunidade e entra de grão em grão você consegue resultado muito bom Minas Gerais tem o potencial da ordem de 12, 15 mil megawatts nós estamos falando quase de uma Itaipu isso é aquele rio que está ali, que está na fazenda muita gente não conheceu energia assim é, começou nisso, entendeu a Pecana que eu acho que é uma forma de se distribuir melhor você reduz as perdas na distribuição nós temos aí um outro potencial que já tivemos precisamos de mais incentivo talvez que é a questão da biomassa seja até de cavaco nós temos às vezes até sobra de cavaco de madeira tem gente que está utilizando isso também mas a principal fonte é o bagaço de cana que cada vez nós temos tecnologia melhor e podemos ter produção de energia que ajuda muito o meio ambiente em um curso muito competitivo e o Brasil, ele se insere dentro da sua matriz a possibilidade de ter todas as fontes limpas eu acho que nós temos hidroelectricidade nós temos biomassa, nós temos eólica, nós temos solar daqui a pouco vão ter até energia da maré que as costas nossas tem condições aí também além disso, eu acho que temos que colocar na nossa matriz algumas térmicas mas seriam térmicas a gás na nossa avaliação, o Brasil tem esse gás talvez no próximo leilão que está sendo promovido aí conseguimos entrar com térmicas gás que dá uma base maior e é uma segurança também é um sistema maior Amandeu, nós acompanhamos aqui a gente fez até uma palavra cruzada sobre o potencial do gás xisto ou gás aqui a gente não usa a palavra xisto para o mineiro, o gás aqui do Brasil a gente, fontes alternativas não usa expressão especificamente o gás xisto mas o gás não convencional é o nome mais técnico utilizado aqui mas com potencial, por exemplo a bacia do Rio São Francisco algumas sondagens até o governo, a Semig é sócia de um dos lotes isso poderia trazer aí outra fase porque, por exemplo, nos Estados Unidos quando o pessoal pegou o xisto para valer esse preço hoje internacional do petróleo lá embaixo é o mercado xisto americano que os Estados Unidos promoveu uma verdadeira revolução do seu próprio parque industrial pela descoberta ou pela operacionalização desse gás Minas pode ter essa surpresa? Eu diria que sim a questão toda é uma questão de digamos assim receios dos ambientalistas na questão de você vir independendo do tipo de técnica que você usa e trazer problemas ambientais até estivemos conversando você vê que se nos Estados Unidos que existe uma série de restrições e a gente pode dizer que as restrições ambientais são muito severas se deu certo e dá sucesso a gente não poderia descartar essa possibilidade então eu acho que com a redução do petróleo talvez algum desses investimentos passa a não ser tão viáveis economicamente é até o caso do Brasil ser afetado no pré-sol por conta da redução do petróleo o custo de extração nosso é maior eu diria que esse é um país de grandes riquezas e nós podemos dizer que também temos isso Raimundo uma pergunta agora sobre o quadro técnico do setor elétrico brasileiro você acha que o quadro técnico do nosso setor ele está apto a lidar com essa possibilidade de um possível de uma crise mais prolongada olha o Brasil ele já enfrentou algumas crises nós tivemos vários racionamentos aí várias crises etc e eu diria que o quadro nosso técnico é de excelente nível e a preocupação nossa inclusive da sua manutenção claro que nós perdemos muitos técnicos que ou precocemente saíram do setor mas ainda nós temos um quadro técnico muito capaz nesse aspecto eu não tenho menor dúvida eu acho que o nosso problema é mais político ou seja quando você mistura política com questões técnicas o resultado não é bom o nosso grande problema é esse Minas Gerais sempre foi considerada a caixa d'água do Brasil e aqui está chovendo fevereiro já está com nível de chuva normal um pouquinho acima da média isso pode ter reflexo por exemplo em São Paulo onde a situação é mais grave é uma coisa interessante para o público mineiro inclusive é a importância de Minas para o país toda essa crise hídrica que estão falando em São Paulo é porque não choveu em Minas é agora só que nós para recuperar não diria o reservatório para abastecimento humano que eu diria que essa chuva nós temos março e abril ainda e podemos ter resultados positivos porque o que está acontecendo chove em todo o entorno de Minas Gerais intensamente e não em Minas Gerais Paraná está com problema o sul chove muito o norte chove muito e chove beira-mar mas não chove nas cabeceiras dos rios de Minas do ponto de vista de abastecimento a expectativa nossa é de que de repente tem umas chuvas que consegue recuperar esse reservatório que são reservatórios de menor porte agora do ponto de vista hídrico para você chegar e armazenar trilhões de metro cúbico recuperar isso você precisa chover muito e por muitos anos e eu diria não é questão de muito mas tem que chover muito e aí nós teríamos que ter algumas notícias desagradáveis do tipo tromba d'água no triângulo entendeu quer dizer muita água mesmo não é pouca não então o racionamento de energia já é certo poderíamos dizer assim essa é uma pergunta bem provocativa a questão da certeza a gente vamos dizer assim tem muita gente orando aí e de repente as preces chegam e São Pedro fala não peraí eu vou dar uma ajuda porque Deus é brasileiro mas tecnicamente falando a probabilidade de a gente ter um problema de desabastecimento é muito grande o primeiro problema nosso principal é o atendimento ao pico de demanda e não é compra de mil megawatts da Argentina ou quatrocentos do Uruguai que vai resolver o nosso problema aí eu só acho que nesse período agora se nós tivermos altas temperaturas aquele apagalzinho pode aparecer de novo Ramon você citou aí por exemplo essa questão do racionamento poderia se por exemplo Belo Monte estivesse operando a nossa conversa aqui seria outra eu diria ou não resolveria também eu diria o seguinte nós temos seis mil megawatts lá no Madeira nós temos onze mil megawatts em Belo Monte vamos falar em megawatts médio porque somando os dois nós teríamos alguma coisa de sete mil megawatts ou mais quer dizer isso se tivesse tudo operando hoje nós não estaríamos falando aqui de nenhum desabastecimento pois é porque aí me chamou aqui essa questão por exemplo lá do gás não convencional como que nós como sociedade podemos discutir melhor eu lembro que até nas redes sociais rodou aí uma campanha o pessoal ambientalista falando de Belo Monte e ator importante e gente que assim você falou esse moço olha tão bacana preocupado com os bichinhos que vão ser não sei o que sabe quando você olha uma coisa você está com cara de assunto mal discutido né vamos perguntar vamos conversar com especialistas aí você vai ouvir o pessoal fala gente faz as contas a situação tem como fazer usina bem feita tem como fazer usina mal feita você tem como fazer reservatório grande tem como fazer reservatório mal feito se a gente tivesse talvez discutido melhor sociedade civil essas questões ambientais com um pouco mais de ciência talvez hoje a gente estaria comemorando uma situação e não estaria simplesmente lamentando 100 bilhões de reais que foram jogados fora investidos para poder sustentar o parque térmico e aí a gente não vai fazer conta nem de CO2 aí chama os ambientalistas e fala assim pessoal agora faz pra gente a conta do CO2 que está sendo depositado na atmosfera por causa do térmico é ou é? eu diria o seguinte como a gente comentou no meio da nossa conversa aqui a gente tem que ter uma questão com muita clareza eu diria transparência e de falar a verdade entendeu? então muitas vezes você chega e fala de Belo Monte grandes empreendimentos e tem maneiras de você mitigar e eles são muito importantes para o país o nosso problema de desabastecimento é que essas obras se atrasaram eu não diria até que foram os ambientalistas que atrasaram tanto é uma questão de ação de governo é uma ação de gerenciamento entendeu? que vai ter então o problema nosso é muito desse e o brasileiro precisa saber se você tem uma riqueza você vai chegar e explorar essa riqueza olha não tem que fazer um reservatório importante para me abastecer de água o meu consumo eu não tenho a menor dúvida ninguém vai discutir se tem alguma coisa não peraí eu quero ter água para beber eu não posso ficar sem água aí a pessoa quando é isso é importante eu não posso ficar sem energia eu tenho preciso de energia então eu tenho ou pago uma tarifa caríssima ou tenho uma solução mais barata você falou de novo de preço de novo aperta ele e a solução mais barata por exemplo o senhor mencionou no primeiro bloco que esse modelo de termoelétrica que foi constituído aqui no Brasil ele é um modelo caro qual seria um modelo mais viável então é a questão toda que quando foi planejada essas termoelétricas planejaram ela para entrar numa emergência e por 10% do tempo elas entraram a partir de 2010 já ficaram 4 anos operando direto então se o governo tivesse tomado a decisão de usar termoelétrica mesmo a gás ele tinha na mão gás fala que não mas tem gás no país ou dá incentivo a outras fontes também térmicas que não é essa cara nós estaríamos em outra situação em preço entendeu essa situação nossa que nós colocamos umas térmicas que não são com determinado fim para operar na base soluções nós temos as decisões é que foram erradas mas a curto prazo assim curto prazo eu só vejo uma coisa um bom exemplo você falou de preço o ano passado o mercado livre sofreu para contratar energia adicional que os consumidores no mercado livre precisavam o preço chegou a 800 reais então pra você contratar energia você tinha que pagar 800 reais por megawatt hora o que aconteceu houve uma retração no consumo do mercado de 10% então quando você e olha 10% se vocês quiserem comparar se você for olhar lá no racionamento a média do racionamento foi de 21% ou seja sem decretar racionamento nós conseguimos reduzir em 10% o consumo do mercado industrial por causa de preço por causa de preço aí nós declaramos isso é um racionamento branco acho que alguém não gostou entendeu gostou aí falou mas é o resultado foi claro agora nós vamos ter uma outra coisa vamos ter um aumento de tarifa que infelizmente eu tenho que contar para os ouvintes que pode chegar a 60% esse ano o impacto disso se a gente comparar a declaração de 2012 é que de 2012 para cá já considerando os 18,2% que nos deram aí de desconto a nossa tarifa em janeiro de 13 nós vamos chegar depois de abril maio com 90% acima do que nós tínhamos em 2012 descontando os 18 descontando os 18 pois é então essa situação é que pode forçar o consumidor vai ter que entender o seguinte se eu não quiser pagar isso aí eu vou ter que reduzir o meu consumo e se ele o fizer aí ele vai ajudar a resolver a crise Raimundo você acha que isso é um comportamento da sociedade das pessoas que não tem mais volta esse consumo de água esse consumo de energia ou a gente vai viver daqui uns 5, 10 anos aquela coisa de fartura de água ou não tem mais volta? eu diria nós temos que ter consciência o Brasil não é um país rico o Brasil não tem recurso para bancar infraestrutura de desperdício todo brasileiro tem que ter um pouco de consciência e pensar o seguinte se eu deixar uma lâmpada apagada na minha casa eu estou ajudando o planeta eu estou ajudando a mim mesmo eu estou ajudando o meu país e outra por que eu tenho que deixar uma lâmpada acesa o tempo todo? olha se eu tenho condição de economizar por que eu tenho que desbanjar? aí ele vai sentir primeiro a necessidade de reduzir despesa que é despesa assim por que eu tenho que gastar a mais sem nenhum benefício? quando você usa de forma consciente a energia ou a água você tem o seu benefício a um custo justo e essa é o outro lado então eu acho que a grande solução nossa para essa crise é o comportamento da sociedade a sociedade tem um papel importantíssimo se cada um de nós atuarmos no sentido sem desperdício acho que deveria ser sem desperdício então nesse caso nós temos solução e com essas palavras nós vamos encerrar o palavra cruzada sem desperdício sem solução sem desperdício tem solução acho que essa palavra fica um palavra cruzada bom assim muito obrigado Raimundo pela presença obrigado por ter nos esclarecido obrigado Luiz Henrique obrigado Marcos mais uma vez obrigado você pela companhia espero que você possa ter aprendido algumas questões essas discussões que a gente levanta aqui agora vou ficar com essa palavra do Raimundo sem desperdício nós temos solução uma boa noite para você até o próximo programa até o próximo programa